O ministro de infraestrutura vai estar aqui em Três Lagoas na próxima segunda-feira, viu? Inclusive, este será um dos assuntos a ser abordados aí com o ministro, né? O ministro da infraestrutura, o Marcelo Sampaio, ele virá a Três Lagoas na próxima semana para autorizar a construção do contorno rodoviário aqui da cidade. Além desta obra, Três Lagoas também deve ter concretizado o tão esperado Porto Seco. O ministro da infraestrutura deve cumprir a agenda em Três Lagoas dia 30 de maio para autorizar as obras do contorno rodoviário, que é apresentado como alternativa para superar o conflito entre o tráfico urbano e rodoviário. Os primeiros estudos da obra começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho e cálculo da projeção de acréscimo do tráfico de veículos nas rodovias BR-262 e 158, principalmente de carretas, em razão da construção e duplicação das fábricas de celulose em Três Lagoas. O novo estudo realizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico aponta que cerca de 5 mil veículos passam, trafegam diariamente pela BR-262 e é justamente por conta desse aumento no tráfico de veículos, principalmente dos caminhões, é de que o contorno rodoviário será construído para desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal. Durante o Congresso Florestal, que acontece em Três Lagoas, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, falou sobre a importância da construção do contorno rodoviário, bem como da duplicação da BR-262. No dia 30, o ministro vem para dar a ordem de serviço da primeira alça, a partir lá de Jupiá, dar a ordem de serviço do contorno rodoviário, que é fundamental até para a competitividade desse setor e também para as pessoas que transitam aqui por Três Lagoas. E a nossa ideia é aproveitar essa vinda para que a gente tenha um encaminhamento da 262, ou concessão, que eu acho talvez nesse período seja mais adequado. Nós acabamos de fazer um estudo, nós, Mato Grosso do Sul, pela IPL, mostrando o fluxo de veículos na 262, então acho que a gente tem condições de chegar ao ministro. Existe um clamor na Prefeitura Municipal, dos vereadores, dos empresários, porque nós temos aumento do fluxo de veículos, aumento do número de acidentes, então a gente quer levar isso ao ministro, que ele define um caminho, é a concessão, que eu acho que é o caminho mais rápido e mais adequado, ou uma intervenção direta do governo federal no curto prazo, pelo menos na terceira pista. Mas eu acho que ele caminha para a concessão e a manutenção da manutenção da via, que é fundamental. Outro empreendimento importante para a logística de Três Lagoas é a estação aduaneira do interior, o Porto Seco, que segundo o secretário, está previsto para ser licitado no segundo semestre deste ano. Na quinta eu tive uma reunião com o superintendente nacional da área de Porto Seco, na sexta eu tive com o governador, inclusive com o secretário nacional, então o que eles pediram nesse momento? O trame da prefeitura, aqui o terreno está doado, é uma aprovação na Câmara, não tem nesse momento grande impacto nas atividades da prefeitura. O que precisa ser feito? É uma atualização dos dados de viabilidade econômica, porque os dados ficaram defasados. Então eles já encaminharam o ofício à secretaria pedindo essa atualização, essa semana nós vamos entregar, se ele era viável naquele momento, com certeza ficou ainda mais viável o Porto Seco. Então, toda estimativa, que a gente tem 90 dias para terminar o estudo, essa comissão que é da Receita Federal, e aí para poder fazer o edital. Então eu tenho plena certeza que esse ano a gente licita o Porto Seco e Três Lagoas.